A minha vida em trás É tudo desperdita No momento do amor Não quiseste estar A minha vida em trás É toda a tua vida Tristeza sem amor Não puder amar A minha vida inteira É toda a tua vida Tristeza sem amor É toda a tua vida É toda a tua vida Não puder amar A minha vida em trás Já me cabe no sol Vejo a tua vida Tenho alma da ansiedade E me venho das patrofadas A minha vida em trás É toda a tua vida É toda a tua vida Com o mundo curado E me verei a tua vida E me 타 fogo No momento do amor É toda a tua vida É toda a tua vida A minha vida inteira é toda esta tortura Virada e bem saudável, com Deus ao lado estou a voar A minha vida inteira é toda esta tortura Eleita-me saudável, com Deus ao lado estou a voar